Bom dia pessoal, eu sou o chefe Felipe Caran e hoje eu falo diretamente de bonito no Mato Grosso do Sul, esse paraíso maravilhoso. Convido vocês a assistirem o Forno e Fogão Especial TBT. A produção separou algumas das receitas que fizeram mais sucesso no programa para inspirar você a cozinhar na sua casa. E hoje, vem com a gente, vou apresentar para vocês de novo a minha receita do ceviche com a carne de jacaré, uma carne rica aqui do nosso estado. Vamos lá, confere aí e vem para esse paraíso. É um prazer sempre estar aqui no programa Forno e Fogão, onde eu me sinto super em casa. Eu sou o Felipe Caran, prazer, sou chefe de cozinha do restaurante Casa do João, na cidade de Bonito MS. E para representar o Mato Grosso do Sul, hoje eu trago uma receita saborosa, deliciosa e autoral que você encontra no meu restaurante, com a carne de jacaré. Você conhece a carne de jacaré? A carne de jacaré, na minha opinião, é a carne que representa o Mato Grosso do Sul. O jacaré é uma carne de baixa gordura e de muito valor proteico. Eu hoje vou fazer uma fusão de um ceviche, que é uma receita latino-americana, e vou transformar para esse sabor pantaneiro. E eu convido você agora a conhecer os ingredientes dessa fusão. Vem comigo! Agora, você, com todos esses ingredientes, já pode imaginar o sabor, né? Vem comigo, vem! Então, Delapa, primeiro nós vamos cozinhar a carne com o leite de tigre, que é uma solução ácida de limão com gengibre. Após três minutos, descartamos o leite de tigre e vamos adicionar um creme de pimenta da sua preferência. Eu gosto de usar o agir amarilho, que é uma pimenta peruana, tá bom? Que é difícil de encontrar, mas você pode estar substituindo para a que você quiser. Nós vamos colocar duas colheres de sopa, que essa é a base. Vamos continuar mexendo, tá? Logo nós vamos colocar a cebola. Lembrando que essa é uma receita autoral do chefe Felipe Caralho. Vamos colocar também pimenta, dedo de moça. Vamos continuar mexendo. Vamos colocar também uma redução de maracujá com mel. Depois, vamos salpicar o coentro. Eu gosto de ser generoso no coentro. Olha que cor que fica. Já vem a brasileiridade, né? Ó, a cor do nosso Brasil. E agora, um salzinho a gosto. E agora, é só servir. Tá com fome? Vem comigo! E esse é o prato pronto, meu amigo de Lapa. Esse prato é famoso no restaurante Casa do João. Repito, na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Venha conferir várias coisas legais que tem aqui no restaurante. Vou dizer, agradeço muito o Múltiplo Ateliê, o Instituto Paulo Machado, pelo espaço para fazer essa gravação. E eu agradeço você, de Lapa, meu grande amigo, por mais uma vez ser um convidado desse programa que eu sou fã. que mora aqui, ó, no meu coração sul-mato-grossense. Beijo pra vocês! Olá, eu sou a Cris, aqui do Risotinhos da Cris. Eu estive com vocês aqui no Forno Fogão, e nós fizemos juntos a receita do risotinho pantaneiro. E hoje eu vim aqui pra relembrar ela com vocês. Um grande beijo! Hoje eu vim aqui pra fazer pra você um risotinho. Eu vou falar um pouquinho quem sou eu. Eu sou a Cris, eu trabalhei há muitos anos com restaurante, com gerência de restaurante, então eu tive já uma experiência em gastronomia. Fui morar fora do país, procurando dar uma melhorada nessa experiência. Voltei pra cá, montei uma empresa, e a seguir isso eu acabei descobrindo uma doença, passei um tempo fazendo esse tratamento, e agora eu tô recomeçando a minha vida com uma coisa que eu gosto muito, que é a cozinha. Então hoje eu separei aqui pra vocês o risotinho pantaneiro. E pra fazer esse risotinho, eu separei pra vocês esses ingredientes aqui que nós vamos usar. Vamos usar cebola, carninha seca desfiada, 40 gramas de banana da terra, 300 gramas de tomatinho cereja, pitadas de cebolinha a gosto, arroz arbóreo, 130 gramas, aqui já temos cozido, queijo parmesão importado, 40 gramas, manteiga sem sal, 20 gramas. E aqui temos um compostinho de um sal cinza, que é sal e pimenta do reino. E principalmente aqui o fundo, a gente vai falar um pouquinho desse fundo, porque ele é muito importante, é ele que vai trazer os nutrientes, além de todos esses outros ingredientes. Então aqui esse fundo, ele foi feito com salsão, com cenoura, com cebolinha, você pode colocar também alguma abobrinha, o legume que você quiser. Importante é que ele seja rico em nutrientes. Esse arrozinho, ele foi cozido nesse fundo, é muito importante pra que ele fique bem nutritivo. Vamos começar então? Vamos manter aqui o fogo baixo. Agora a cebola. A gente vai colocar apenas uma quantidade pequena, porque aqui nós estamos fazendo uma porçãozinha pra uma pessoa, tá? A nossa cebola já dourou, e eu vou acrescentar agora a carne. Essa carne, pessoal, ela foi dessalgada e desfiada. Aí você pode escolher uma carninha seca da sua preferência. Eu gosto muito de usar a carne de sol mesmo. Já podemos colocar aqui junto a bananinha da terra, que ela já vai dando uma ligeira fritadinha. Podemos já colocar aqui também um pouquinho da cebolinha. Vou colocar assim, um punhadinho. A gente já acrescenta aqui também o tomatinho cereja. Vai ser mais ou menos uns 3 a 4 cortadinhos assim, redondinhos. Já tá bem saboroso. Eu vou acrescentar o arroz. Vocês lembram que eu disse que aqui a gente tá fazendo tudo pra uma porção. Então aqui eu tenho 130 gramas. Esse arroz foi pré-cozido naquele fundo que nós falamos no início. Então esse aqui é pra uma pessoa. Ele vai finalizar com mais ou menos 300 gramas. Atende bem a uma pessoa. Se você for fazer pra mais pessoas, você só aumenta a quantidade. É mais ou menos isso mesmo. 130 gramas por pessoa. Depois do arroz, pra não deixar o nosso arroz queimar, a gente vai finalizando ele aqui, ó, com o fundo que foi feito antes. Então eu vou jogar aqui uma conchinha de fundo. Agora eu vou acrescentar aqui o vinho branco, 25 ml, para finalizar aqui esse cozimento. E o cozimento dele vai ser apenas para retirar aqui o álcool. Agora a gente já vai poder entrar com a finalização. Já tá bem cozidinho, você não pode deixar grudar. Se você ver que tá dando uma secadinha assim, ó, você acrescenta mais um pouquinho de fundo para que ele fique mais molhadinho de novo. Tá aí, esse é o momento da finalização. Agora é um momento importante. A gente vai entrar com a manteiguinha. Vou colocar os 20 gramas de manteiga. E já vou colocar o meu parmesão, que já é a nossa finalização. É importante um parmesão de qualidade para que o seu risotinho tenha um brilho. Eu deixei para eu colocar o sal por último para a gente acertar por paladar. Como a carninha já tem um pouquinho de sal, aí assim fica melhor. Mas você pode colocar durante o cozimento também. E o nosso risotinho tá pronto. Vamos ver? Aí você pode depois jogar uma cebolinha em cima e fazer também uma decoraçãozinha se você quiser com meio tomatinho e cereja assim e uma cebolinha delicadinha por cima. Olha como ficou lindo o nosso prato. Eu vou ter que provar isso aqui. Tá com uma cara maravilhosa, muito cremoso. Vocês precisam fazer essa receita. Hum! Hum! que pena que você não tá aqui de lá porque isso tá incrível, incrível. Vocês têm que provar. Tá maravilhoso. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Um beijo pra vocês e até a próxima. Olá, bom dia, pessoal. Eu sou a Fabi, confeiteira. adoro preparar doces, tortas, deliciosas pra deixar a vida de vocês mais doce. E como hoje é dia de TVT, quero convidar vocês a rever comigo uma deliciosa receita que eu fiz especialmente para o forno-fogão, que é o bolo Red Velvet na taça. Vamos conferir? Olha, hoje estamos aqui no forno-fogão. Hoje a gente vai fazer uma receita do bolo Red Velvet. Aquele bolo, o famoso bolo veludo vermelho. Vou estar passando pra vocês o passo a passo da receita. Vocês anotam tudo aí certinho, tá bom? Eu vou estar começando com os meus ovos, tá? Eu estou utilizando aqui oito ovos, na verdade, seis ovos médios, tá bom? Se você for utilizar os ovos grandes, você usa só cinco ovos, tá bom? Já vou estar adicionando aqui na minha batedeira. Eu vou bater esses ovos até ele chegar naquele ponto bem, que ele vai praticamente quadruplicar de tamanho. Enquanto os ovos vão batendo, eu vou estar peneirando os ingredientes secos, que são quatro copos americanos de farinha de trigo e duas colheres de sopa de fermento químico e um chocolate em pó cinquenta por cento. meus ingredientes secos já estão peneirados. Agora vamos dar uma olhadinha nos ovos para ver se já está pronto. Ó, ele já cresceu bem o volume dele. E agora, logo em seguida, eu vou estar adicionando o açúcar. Eu vou deixar agora o açúcar batendo aos poucos até ele encorfar bem com os ovos. Aqui já deu o ponto dos meus ovos. já está prontinho. Agora, eu vou vir com a dica para vocês do buttermilk. É um segredinho para a nossa massa ficar mais vermelhinha e mais fofinha. Aqui eu adicionei, aqui tem as minhas 400 ml de leite e mais três colheres de sopa de vinagre de maçã. Tá bom? Aí eu vou estar adicionando aqui junto também o óleo de girassol. Você pode também estar utilizando óleo de milho. Eu não aconselho o óleo de soja, tá? Para a sua massa não ficar muito pesada. Vou estar adicionando aqui. E também as duas colheres de sopa de essência de baunilha. Vou estar misturando ela, encorpando os ingredientes aqui junto. Olha como que fica bem talhadinho. ó. Vou ligar ela novamente no médio, tá? Não pode ligar no alto. Vou estar adicionando aos poucos. Agora eu já vou estar adicionando também o trigo já com a batedeira ligada mesmo, tá bom? No médio igual tá aqui. e agora eu vou estar utilizando corante em gel vermelho, tá? Você pode estar utilizando vermelho intenso, vermelho morango, tá bom? Eu estou utilizando vermelho extra forte, para a minha massa ficar bem vermelhinha. Aí você pode ir colocando a critério seu, conforme a cor que você quiser, quanto mais vermelhinha ou mais corante. E já está prontinho. Eu vou finalizar ele com o fuê, para ela não desandar. Aí agora eu já estou com as minhas formas untadas, tá? Eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Eu tenho uma dica aqui para vocês, que é assim, você isolar essa lateral dessa forma com o papel alumínio, tá bom? Porque a massa vermelha, a tendência dela é ficar marrom nas laterais. Então a gente quer fazer o que? Proteger a caloria no nosso bolo. Então quanto menos caloria, mais vermelhinha a nossa massa vai ficar e não vai ficar marrom. Aí eu vou estar assando ela no forno pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Aí você pode estar fazendo o teste do palito. Quando o seis, cinco minutos, depende do seu forno, tá bom? Eu já levei a minha massa pro forno pra estar assando, mas já pra adiantar, eu já tenho aqui a minha massa pronta, tá? Ela já tá toda esfareladinha, esperei ela esfriar. E eu tenho aqui também um recheio de quatro leites. Cozinhei por cerca de três minutos e tá prontinho, já deixei esfriar, tá? E a gente vai tá fazendo a montagem da taça, do bolo na taça. Aí com auxílio de um bico de confeitar, você pode estar utilizando o que você tiver ou uma colher mesmo. Agora eu vou estar utilizando um pouquinho da massa e também eu vou estar regando ele com leite. Não vou estar utilizando leite condensado porque a minha massa já tá um pouquinho doce e vou estar adicionando mais uma camada de massa de recheio. Agora a gente vai colocar mais a camada de massa e vai intercalando até quase chegar no topo. Aí agora que já chegou no topo vou estar fazendo umas rosetinhas pra ficar mais bonitinho. Eu estou utilizando o pico pitanga tá bom? Só que aí você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Aí agora eu vou estar utilizando os morangos pra poder estar fazendo a minha decoração. Gente essa massa red velvet é uma ótima combinação com esse 4 leite mas você também pode estar utilizando com outro recheio também tá bom? Olha as outras tacinhas eu vou estar mostrando para vocês o que minha receita rendeu tá bom? Ó rendeu essa taça média a pequena e os 4 bolos de pote tá bom? Só que aí vai como a receita vai render conforme a embalagem que você tá utilizando tá bom? Gente espero que vocês tenham gostado tá bom? Olha pra vocês conhecer mais do meu trabalho vai lá segue lá a página Fabi Bolos tá o Instagram também Fabi Bolos Confeiteira e conheça mais um pouquinho do nosso trabalho gente eu quero agradecer imensamente ao Forno Fogão por essa participação por mais uma vez estar participando aqui com vocês muito obrigada mesmo de coração e olha vocês estão tê do Forno e Fogão quinta-feira você vai acompanhar comigo receitas simples e fáceis que fizeram um super sucesso aqui no programa e vai relembrar comigo a receita de danoninho caseiro uma ótima opção de sobremesa para toda a família um recheio de ovo de páscoa recheio de bolo para várias coisas na sua cozinha então papel e caneta na mão e acompanhe comigo Bom dia meus chocólatras aqui quem fala é a Thaís da Doce Bom Gosto e hoje eu vou ensinar a vocês uma mousse de danoninho muito simples com a base de uma receita você vai fazer três vale a pena conferir vamos lá vamos utilizar duas latas de leite condensado da melhor qualidade 16 gramas de suco em pó sabor morango sem açúcar lembrando que para nossa receita dar certo tem que ser sem açúcar não pode ser aquele doce e 90 gramas de orgut grego tem que ser o tipo grego a marca não interfere pode ser o tradicional também mas é ele que vai dar a firmeza da nossa mousse então vamos colocar o suco em pó o nosso orgulho grego e vamos dissolver o nosso suco em pó sem açúcar com o nosso orgulho grego sabor morango e você vai estar fazendo em casa você vai ver que ele vai começar a firmar gente é automático não precisa liquidificador não precisa gelatina sem sabor não precisa nada de olha só olha só firmeza e ele fica super cremoso e outra coisa que faz muita diferença é o leite condensado de ótima qualidade para ele ficar nesse ponto porque o leite condensado inferior daqueles baratinho que você encontra no supermercado não vai dar essa firmeza ele vai ficar líquido então para ele ficar cremoso olha só já tá dando conta para ele ficar cremoso tem que ser um leite condensado de ótima qualidade então invista nos seus clientes faça sua sobremesa para toda a família tenho certeza que você vai fazer muito sucesso com essa sobremesa uma ótima opção para você fazer um bolo de pote fazer uma graninha extra fazer um mousse no pote olha gente olha isso olha esse brilho vamos colocar numa linda refratagem agora só levar para a geladeira então aqui está a nossa mousse de danoninho finalizada olha gente que acabamento então você coloca o morango picadinho e com a mesma base dessa receita você faz vários sabores temos aqui a mousse de limão e a mousse de maracujá você pode fazer recheio para suas trufas você pode fazer essas mousse com mousse de pote e fazer aquela graninha extra bolo de pote torta infinitas ideias bora provar agora? a parte mais difícil ai de lá ó vai ficar até a marca da colherzinha vou ter que fazer esse sacrifício por você gente vocês não tem ideia o que é isso gente é um espetáculo e é isso ai espero que vocês tenham gostado façam em casa e ai pessoal gostaram do TBT de hoje? foi um forno fogão diferente mostrando várias receitas que fizeram sucesso por aqui e relembrar para você fazer em casa hein bom muito obrigado pela oportunidade e amanhã tem mais forno e fogão até a próxima Música 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 Música